Já depois de muito tempo Toda idade veio na recordação Ao presenciar novamente Aquela velha bandinha No floreto da igrejinha Do padroeiro São João Passei ali muitas horas Recordando com saudade O tempo da mocidade Toda cheia de ilusão A banquinha sem piedade Aumentou meu sofrimento Tocando neste momento A saudade do matão Revivendo o meu passado Ao som desta melodia Senti minha alma vazia Confesso que até chorei Relevei do velho pai Da mamãe e dos irmãos Na mais feliz união Na casinha onde eu morei Hoje nada mais existe Daquele feliz passado Cada um foi pro seu lado Em busca de mim Em busca de que não sei Voltei tão desiludido Ao ver tudo diferente Prefiro sofrer ou sente Eu nunca mais voltarei O que é isso? É isso aqui É isso aqui É isso aqui Ainda não é?